Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos a pedir com fé e com fervor E vos darei o Consolador, quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer, quem quer ter firme o coração Precisa igualmente crer, sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos a pedir com fé e com fervor E vos darei o Consolador, um terremoto e vento após Do céu um fogo, emo e furor, ouviu Elias minha voz Voz do eterno, voz de amor, sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, 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 dá-se-vos a pedir com fé e com fervor E vos darei o Consolador, um certo dia Estevão viu o céu aberto E viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos a pedir com fervor Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos a pedir com fé e com fervor E vos darei o Consolador Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos a pedir com fervor Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos a pedir com fervor